Bem pessoal, aqui eu vou deixar um exemplo que eu sei que muitos aí tem muitas pessoas guerreiras aqui no Brasil e no mundo afora, certo? Então aqui há 45 anos, pura raça, certo? Mesmo se eu conseguir os meus objetivos, mas eu tento. Cheguei na academia aqui há 5 horas, cada exercício que eu vou fazer aqui vai ser pé e ombro. Eu já fiz cada um 10 séries de 3, certo? Então vou fazer uma prévia aqui rapidinho. Vamos lá, vamos começar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vem, pessoal. Isso aí foi um circuito que eu fiz, né? Mas lembrando que todo esse circuito que eu fiz, já fiz três, sete e dez cada um, certo? Então, é isso que eu falei. Na vida eu tudo era possível. Eu sou evangélico. Para mim, eu sou evangélico pentecostal da Assembleia de Deus. A pau é um gale aqui na Igreja Veracruz, aqui no bairro São Francisco de Caruaru, certo? Sou mestre de artes marciais, sou prática autofilismo, certo? E, palma e glória, Senhor, sou um servo de Deus. Na paz, Senhor, para todos vocês, ok? E aí, eu sou um servo de Deus.